Jesus é bom, amém? Aleluia! Nós temos que adorar mesmo ao Senhor, amém? Em meio das tripulações temos que adorar, glória a Deus. Diga sim para o teu irmão, irmão? Não, está franca. Diga sim, irmão? A vitória é tua. Diga sim, você crê? Então toma posse do teu irmão. Glória a Deus. Quero dizer para você, para você tomar posse da tua vitória nessa noite. Não me posse daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Muitas das vezes nós esquecemos das promessas de Deus na nossa vida, mas o nosso Deus é fiel para cumprir todas elas em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque quando nós vamos louvando, você vai adorando, dando glória para Jesus. É um reto, isso. Aleluia! 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 Tem dias que eu me sinto tão pequeno. Parece que com Deus estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinha. Por dentro e me virar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente eu sigo a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber na água, vou comer no pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvar a Deus, pra isso é Deus assim E se a paz da noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, Senhor Eu confio em si Aleluia Você pode adorar o Senhor Confio em mim, porque a vida é certa Aleluia A paz da noite me fez para mim Que um dia Deus fez para mim De repente eu sigo a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai, me dizendo vai Eu vou me pegar pra com o poder do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai entrar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, mas é que eu nasci E se a casa à noite me fizer chorar Eu sei que de manhã, Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, estalga-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me Senhor, eu confio em ti, ó Pai Peça-se a Jesus nessa noite te dar força Diga a Jesus que ajuda a conseguir Aleluia, ainda chega de chorando Vale a pena ser fiel com a presença do Senhor Deus vem me consolar Atuala-me, Senhor eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Aleluia Quando sofriam o Senhor